Olá meus amigos do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo culinária Tava com saudade de gravar vídeo culinária, fiquei duas semanas sem postar, mas era pra dar um fôlego né E aí nós estamos voltando gente, com essa delícia, eu acho que deve ser uma delícia porque eu nunca comi, não testei Eu assisti num programa de televisão e fiquei com muita vontade E dizem que é muito sofisticado esse bolo indiano Mas quando eu vi a receita, a receita, os ingredientes, falei não gente, é muito fácil, vou ter que testar e vou ter que passar Eu podia testar antes né, mas não gente, não deu, então vamos testar agora Então olha, lembrando que os ingredientes dessa receitinha, sempre aqui embaixo do vídeo, muita gente tem dúvida Então gente, olha eu vou falar um pouquinho, embaixo do vídeo, aqui embaixo, tem o box de informação E nele contém as minhas redes sociais e também a receitinha, os ingredientes Vamos começar agora batendo as claras em neve, tá? As claras do ovo e eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, vamos lá? Bom galera, então vamos bater as seis claras e transformá-las em neve, um, dois, três e foi Ok, agora nós vamos colocar o sal, uma pitadinha de sal e vamos bater mais um pouquinho Pronto, agora vamos colocando aos poucos o açúcar Lembrando que a quantidade certinha dos ingredientes estão aí no box de informação, tá? Pronto, daqui ficou parecido com marshmallow, olha só pra você ver, tá vendo? Uma clara em neve, ó, bem firminho Agora nós vamos colocando uma gema de cada vez, ok? Vamos lá e batendo bem devagar Pronto, bom galera, agora nós vamos colocar de uma vez só mesmo, olha, toda a farinha de rosca, tá? Não precisa ficar com medo, pode colocar e vamos mexendo, olha Aí você mexe lentamente aqui pra poder misturar bem Agora nós vamos colocar aqui, ó, a essência de baunilha, lembrando a quantidade certinha dos ingredientes estão aqui no box de informação É só você ir aí embaixo e conferir Mexe, cada vez que você colocar algum ingrediente, dá uma mexidinha, tá? Vamos colocar a canela em pó E pelo jeito, é um bolo super leve, hein? Ai meu Deus, será que eu vou gostar desse bolo? A manteiga, como eu disse, você compra aquele tabletinho de 200 gramas, divide e dá 100 Manteiga derretida, não quente, tá? Derretida, derrete e ó, joga aqui Mexe bem Olha que massa linda, gente Não vai farinha de trigo, Adriano? Não Por incrível que pareça, eu também tô de boca reganhada, não vai farinha de trigo, gente Vamos colocar o fermento em pó Você viu que ele assenta um pouco, né? A massa, ela diminui um pouquinho, mas é assim mesmo, tá? Ó Você deixa o forno pré-aquecer uns 10 minutos antes, pra poder tá bem quentinho Bom galera, olha só Mexeu bem? Beleza Agora nós vamos colocar a massa aqui, olha, numa forma, tá? Eu untei, mas eu coloquei no fundo papel manteiga, mas se você não quiser, não tem problema Unta normal, margarina e farinha de trigo e pronto Vamos agora colocar e levar ao forno Prontinho, galera, tá aqui, olha Agora nós vamos levar no forno de 180 a 200 graus, ok? Nós vamos deixar de 40 a 50 minutos, esse bolo demora um pouquinho Então, a partir dos 35 minutos, já fica de olho Porque ele vai começar a cheirar e cheirar muito Daí assim, 40 minutos, depende de cada forno, claro, né? Ele começou a dourar, daí você espeta o palitinho e vê se tá tudo ok Mas a média é essa, de 35 a 50 minutos Vamos levar no forno Bom galera, enquanto o nosso bolo está lá no forno, acabei de colocar Nós vamos preparar o nosso creme É o recheio e a cobertura desse bolo também Lembrando que os ingredientes estão aqui no box de formação Você vai lá, vê direitinho, depois aí você acompanha aqui Então nós vamos precisar de uma panela e vamos fazer lá no fogo Mas tem que tomar muito cuidado na hora de mexer Deixe em fogo baixo, tá? Porque não pode grudar na panela, não pode empelotar Porque senão fica feio O creme tem que ficar bem macio, bem assim, lisinho Bem bonitinho, tá? Porque senão também o negócio estraga Então vamos lá, gente, vou começar aqui Tô doido pra comer esse bolo Bom galera, eu vou acender aqui o fogo Eu vou deixar o fogo baixo, tá? Debaixo, daí conforme eu vou controlando Não pode queimar, não pode grudar o nosso creme Criar aquelas pelotas Então isso aqui tem que ser feito com muito calma, muito amor Aí você fala, ai que receita difícil Se não é difícil, é cuidar do jeitinho, tá? Daí nós vamos acrescentando aqui agora Os demais ingredientes Que são As gemas batidas Com uma colher de chá de água Tira aquela película da gema, tá? Pra não dar aquele cheirinho de ovo Vamos acrescentar a manteiga É uma colher de sopa bem cheia, tá? E 300 ml de leite Só isso Como eu disse, aqui tem que ter paciência, tá? E vai mexendo Não pode parar de mexer E aí o ponto É assim, na hora que você vê Que ele tá engrossando Que ele engrossou E levantou uma bolinha Assim, plup Tá ótimo Esse é o ponto Já desliga, tá? E vamos deixar esfriar Então vamos lá, gente Muita calma, paciência Uma musiquinha aí E você sabe que culinária é assim, né? Não adianta fazer com pressa Que não dá certo Ainda mais a nossa receita Que é sofisticada Mas simples, né gente? É só jeitinho Então vamos lá Bom, galera Olha aqui, ó Já tô há algum tempo aqui Acredito que uns 10 minutinhos Em fogo baixo Não aumente ele Por nada neste mundo, tá? Deixa baixinho Igual falei Tem que ter paciência E ó Ele já tá bem grosso Ó Já tá bem grosso Daqui a pouco Na hora que ele tipo For levantar a fervura E subir uma bolha Eu desligo E deixo esfriar completamente O bolo já assou Já tá ali em cima da mesa esfriando E depois nós vamos montar Daqui a pouco eu mostro O ponto certinho aqui Do nosso creme Que é o nosso recheio E a nossa cobertura Do bolo indiano Aí ó Levantou a fervura Ó Tá pronto Ó A bolha Pode desligar Desliguei Mexe Pronto Agora vamos deixar esfriar Ok? Aí depois você transfere Tira daqui Coloca num vidro E deixa gelar bem Tá? Gelar sim Esfriar bem Pra depois a gente colocar no bolo Galera Eu queria mostrar pra vocês O que aconteceu Como é um teste Isso acontece E eu quis Você pode fazer somente duas Na verdade uma camada de recheio Eu quero fazer igual Que eu vi lá na receita Na TV Então não sei o que aconteceu Que a parte de cima Talvez eu cortei um pouco mais fino Ele aconteceu isso daqui Daí eu coloquei no papel Manteiga Só que daí nós vamos montar Lembra que eu falei Que nós vamos colocar Na forma de fundo removível Então não vai ter problema Que daí com o creme Ele vai juntar tudo Então é até bom Que isso aconteça Que se caso acontecer com você Você já sabe o que fazer Tá? Mas eu recomendo Porque como não vai farinha de trigo Não é um bolo que tem muita liga Então eu recomendo Que se você for fazer em casa E não tiver Essa forma de fundo removível Então o que acontece Não corte Em três partes aqui Corte somente em duas E recheio Ok? Ou então Você faz do jeito Que eu vou fazer aqui agora Bom Então o que nós vamos fazer Eu vou colocar aqui Aqui embaixo E aí eu vou umedecer Você pode umedecer Com o que você quiser Com o chá Com o que você quiser Eu peguei um pouquinho de leite Coloquei um pouco de açúcar Não gosto de encharcado não Tá? Pronto E vou colocar A primeira aqui Ele tá bem frio Tá gente? A primeira parte Do nosso recheio Agora eu vou colocar A outra parte do bolo Olha aqui ó Foi bem mais fácil Do que eu imaginava Que aí depois Dessa parte galera Nós vamos levar na geladeira E ele vai ficar Bem gelado Tá? Você tem que comer ele Bem gelado mesmo Agora vem a parte Crucial né? Do nosso pequeno incidente Onde nós vamos ter que Dar um jeito De arrumar esse troço Aqui Esse trem Daí ó Você ajeita aqui É assim mesmo Tá gente? Aí você fala assim Ah mas eu não vou Vou perder o bolo Não vai Mas não vai mesmo Vamos agora colocar O restante do nosso recheio Todinho aqui em cima Então vamos lá Pronto ó Daí agora você espalha Com calma No meu caso Eu vou com muito calma Muita calma Mesmo Nós vamos finalizar Com canela Aqui em cima Ok Daí pra ficar feio o negócio Você vai fazer um acabamento Com A canela em pau Daí agora Nós vamos levar na geladeira Igual eu falei Você deixa bastante tempo Tá? Mas se você tá fazendo E vai servir no mesmo dia Então faça bem cedo Pra servir à noite Então eu vou deixar O máximo possível Pra ele ficar bem durinho Porque daí depois Eu vou abrir E vou colocar aqui Pra gente ver Como que ficou Ok? Então até daqui a pouco Voltamos galera Depois de alguns minutos Né? Talvez horas Não sei Depende da hora Que você for fazer esse bolo Se for pra comer No dia seguinte Então agora Vocês viram que Deu uma quebradinha em cima É bom que isso aconteça Né? Lógico Não é bom que aconteça Mas se aconteceu Pode acontecer na sua casa também E aí você vai Como esse bolo No caso a gente monta Aqui bonitinho Daí eu levei na geladeira Eu deixei pouco tempo Na verdade Deixei uma hora Mas se você deixar Quanto mais tempo Você deixar mais firminho Ele vai ficar Então galera Ai meu Deus Chegou a hora Da gente poder então Abrir aqui Pra ver o que vai acontecer Tururu Ai Olha só Olha Deixa eu erguer agora Também um pouco Aqui com a outra Opa Com a outra aqui Olha só Presta atenção Gente Olha Hã? Gente Fiquei dias Com vontade De comer esse bolo Vamos ver Tá dando pra ver aí? Olha só Hum Ai meu Deus É O meu ficou um pouco Diferente do que Eu vi na televisão Mas gente Como eu disse Eu não sou profissional Né? Olha aqui O importante é o sabor Vamos ver? Quero mandar um abraço Pra Mari Silva E pra Fátima Pereira Nós estávamos conversando Enquanto estava gelando Aqui o bolo No grupo Beijo minhas lindas E beijo pra Tassi Beijo pra todo mundo do grupo Tá? Pra todo mundo Dá pra falar o nome de todo mundo Eu sei que o povo vai falar Ah meu Deus mandou pra mim Todo mundo Tá? Pra todo mundo que está assistindo agora Então Bebe Bebe Ó Faz aí ó Um, dois, três E suspense Pensa e fui Amor Aparece só na pontinha Que vai me te dar Pra você experimentar Olha só gente Dá pra ver as camadinhas Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre vou estar postando alguma coisa referente ao canal. Beijo, fui, tchau.